Oi pessoal, tudo bom? Quem me acompanha nas redes sociais já deve estar sabendo que eu participei de um super evento a convite da Always. Eu, a Evelyn, a Bruna Vieira e a Flávia Pavanelli fomos convidadas pra participar de um campeonato de futsal pra incentivar a campanha hashtag Tipo Menina. Isso mesmo, euzinha, eu jogando futsal. Vocês já devem imaginar, né, como que foi, mas eu não participei sozinha. Tive a ajuda de algumas leitoras lindas que super vestiram a camisa do time Always Nina e vieram jogar comigo. E é claro, a torcida que foi lá apoiar meu time, teve cartaz, foi lindo, foi demais. E como vocês sabem, eu já falei algumas vezes pra vocês, eu e o esporte, a gente tem uma relação um pouco difícil, sabe? Inclusive, eu gravei um vídeo aqui no canal, vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês, contando da minha experiência com o esporte na infância, na adolescência. Bom, uma tragédia, eu diria, nunca levei jeito pra isso, mas mesmo do meu jeitinho atrapalhado, eu continuei tentando e a gente não pode negar que o esporte faz um bem danado pra gente e pra nossa saúde. Foi por isso que mesmo sem muito jeito pra coisa, eu aceitei o desafio, um desafio mesmo, e vesti a camisa da campanha. A ideia é justamente levantar a bandeira do esporte e incentivar as meninas a praticarem alguma coisa. E na verdade, mais do que isso, não desistirem. A Always foi a fundo pra conhecer essa relação de meninas com esportes e descobriu um monte de coisa, assim, que eu fiquei de boca aberta. 67% das meninas sente que a sociedade não as apoia pra praticar nenhum tipo de esporte. E mais da metade das meninas, até os 17 anos, acaba simplesmente desistindo dos esportes. É um número muito assustador, né? E por isso mesmo que a Always criou essa campanha, hashtag Tipo Menina. Veio pra ajudar as meninas a continuarem jogando e pra que elas não percam sua confiança nessa etapa da adolescência, que é cheia de altos e baixos. E nada melhor do que um campeonato de futsal pra reunir a galera e chamar todo mundo pro jogo. E eu vloguei tudo pra vocês, óbvio. Então, confiram aí como foi esse dia. Oi, pessoal, cheguei aqui no evento. Sauda, Always. Eu tô super preparada, meu time também já tá todo pronto. E eu tô muito animada, ao mesmo tempo nervosa. Mas vocês vão conferir tudo. Olha, todas as lindas aqui, prontas pra jogar. A gente vai competir, mas é na amizade, gente. E continuem jogando. Tipo Menina! E olha meu time, que maravilhoso! Gente, olha que demais essa quadra. Fala sério. Tá muito legal. Ó. E aqui tem um painel. A gente tá meio que se preparando aqui, ó, com o nosso microfone. E vou mostrar que bancada aqui ainda está vazia. Ali são os acompanhantes das ganhadoras. O pessoal tá todo lá fora ainda. E depois isso aqui vai louco. Tá, meu Deus, que nervoso. Tão achando o quê? No time da Nina tem o quê? Trança! Agora tem que fazer 11 pessoas. Vamos lá. Nossa, e pra trançar o seu? Olha o tamanho desse cabelo. Amiga, fala aí como tá a preparação. Ah, eu sei que se Deus quiser, né? Joguei na mão com Deus. Se Deus quiser, não sabe nada quebrado. Já alongou? Era. Super. Comi banana, tomei gay torrente. Preparadas, meninas? Uuuuuh! Bom, não perechado. A CIDADE NO BRASIL 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 Dá licença, dá licença, dá licença Quem diria, né gente? Eu achei que ia ser muito mais difícil jogar Mas minha equipe maravilhosa Um beijo meninas, vocês são incríveis A gente ficou em segundo lugar Isso pra mostrar que até eu A pessoa mais atrapalhada dos esportes Consegui jogar, me arrisquei, tentei e deu certo E ó, eu sou uma boa zagueira, hein? Eu acho que o mais importante, o recado que eu quero deixar pra vocês É que continuem jogando Não tenham medo do que os outros vão dizer Vergonha do que os outros vão pensar Ou até medo de não conseguir fazer Foi um dia super divertido Eu me diverti muito E acho que todas as meninas que estavam lá Se divertiram também E eu espero que você aí de casa tenha gostado também De acompanhar esse nosso dia E eu quero saber de vocês Alguém tem alguma história super legal com esporte? Ou você já deixou de praticar algum esporte por algum motivo? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber Um beijo e até mais!